É foda, velho E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com todo mundo aí? A família vai bem? Tá todo mundo indo bem? Então tá bom, eu quero fazer uma pergunta Quem já encheu a cara? Todo mundo, né? Tô ligado Hoje em dia o bagulho tá louco, velho Moleca de 8 anos de idade já tá andando chapada pra rua já No meu tempo não era assim, não Não, caralho Então, pra você que já bebeu muito Ou pra você que ainda não bebeu Serve pros dois, né? Porque quem já bebeu vai saber do que eu tô falando Quem não bebeu vai servir de alerta Mas então, você que ainda não bebeu Você tem que saber de umas coisas que Eventualmente você poderá acabar fazendo Se você beber Tipo isso Isso aqui também Mano, vocês viram essa foto? Isso aí é o que acontece quando você bebe Que nem um retardado numa festa Entendeu? E você acaba... E você acaba fazendo merda Que normalmente você não faria Ou faria, dependendo das circunstâncias Mas você fica um pouco mais corajoso E tal Aí, como se já não bastasse Você fazer essas coisas E todo mundo ter a foto E ficar zoando a sua cara Ainda chega um amigo seu E faz isso Com as fotos É foda, velho Mas então, voltando ao assunto Você faz coisas que vem na cabeça Entendeu? Qualquer coisa, velho Então, se você tá muito louco em algum lugar E do nada Surge na sua cabeça Aquela vontade incontrolável de beijar um cara Sem dente E fedendo Você vai lá e vai beijar o cara Entendeu? É sério Tipo, eu não sei o que acontece Mano Alco é uma desgraça, velho Você fica muito louco Com vontade de fazer umas coisas imbecil Que não tem um motivo pra você fazer isso Você apenas tem vontade E faz Ou sei lá Você tá num lugar E sai com uma mulher Que poderia ser sua tataravó Uns 50 vezes mais velha que você Sei lá Pegar ela no colo E levar ela embora Por exemplo E eu juro que eu nunca fiz isso Mas o pessoal curte encher a cara aí Nas baladas, nesses lugares Porque fica mais fácil de chegar na mulherada, né Geralmente a molecada é meio bosta Mas vai por mim, mano Quando você bebe muito A probabilidade de você pegar aquela moça Que você sempre quis Chegando nela É de mais ou menos 0,001% Mais ou menos isso E se você for muito bonito Muito bonito Então, mano Se você for beber Bebe pouco, velho A hora que começa a embaçar um pouco a vista Você já para Porque vai Vai dar merda Muita merda Sei lá O capiroto O demônio aparece na sua frente Feio por bosta Você Nossa Você se apaixona Você fala que é a coisa mais linda Você vai viver na sua vida É sério, velho É sério mesmo, hein Juro pra você E uma coisa muito perigosa também É quando você começa a ligar pras pessoas Mandar mensagem Entrar no Facebook No celular Mano do céu Porque Tipo Você fica muito emocional, entendeu Então Você fica Corajoso Bem corajoso Você fica Apaixonado por qualquer bosta Que aparece na sua frente E você fica depressivo Muito depressivo Aí Você entra no Facebook E fala que está apaixonado Pela mulher do traficante Mais foda da sua cidade Aí você está fodido mesmo, bicho Falar para você, hein E no outro dia Quando você bebe pra caralho Muito É a Chamada Ressaca Você acorda no outro dia Bosta Nossa Você acorda Fodido demais Aí você fica com uma sede insana Muita, muita sede Bebe água mais ou menos A cada cinco minutos E tem nojo de tudo Você não pode ver comida na sua frente Dá vontade de vomitar Então é meio que difícil Você esconder da sua família Quando você ficou muito louco Na noite passada Provavelmente a sua família Vai desconfiar de você Vai saber que você ficou muito louco Na noite passada Mas geralmente eles vão falar nada Entendeu Fala sim, mano Eles xingam Isso se você não chegar louco Na sua casa E da sua família inteira acordada Aí sim Você tá fudido Você tá fudido Porque assim Olha o jeito que você pensa Que você entra na sua casa Falando oi pra sua família Que família maravilhosa Nossa Hoje a noite foi muito legal Eu tô Tô indo dormir lá Que hoje eu tô com sono Boa noite mãe Boa noite pai É nóis Aí o jeito que na verdade Você está entrando na sua casa Tô bom mãe Então fica ligeiro Bebe pouco caralho E mano Tá chegando o dia das mães Agora eu te pergunto O que você vai dar pra sua mãe? Pois é Eu também não sei Porque assim Minha mãe Ela é meio louca Tá ligado? Porque no dia das mães No aniversário Essas coisas Eu sempre pergunto pra ela Mãe O que você quer de presente? Aí ela dá aquele miguezinho de leve Que toda mãe Acho que sabe dar Ai filho Eu não preciso de nada Você é o meu presente Aí você fala tipo Sério? Sério mesmo? No presentes? Que maravilha Aí você fala Mas você não quer mesmo? Mesmo, mesmo? Não filho Pode ficar sossegado Eu não quero nada mesmo Aí você chega no seu aniversário Assim como eu Chega e fala Mãe Eu quero presente Então agora você quer presente No meu aniversário No dia das mães Ninguém lembrou de mim Ninguém Presente Todo mundo quer ganhar Agora dá Ninguém quer dar Não lembrou de mim Na hora de dar presente Agora eu também não vou dar Seu vadio Vagabundo Salafrário Seu trouxa vadio Levanta a bunda Dessa cadeira E vai fazer alguma coisa E comprar suas próprias coisas Tá né? Então fica a dica aí pra vocês Quando ela fala que não quer nada Compra assim mesmo Porque assim Tipo Todo mundo gosta de presente Aí você faz uma Uma surpresinha pra ela e tal Antes da o presente Se bem que Filha é burro por bosta Tipo Nós somos muito burros Tipo A gente compra uma coisa Nada a ver Que provavelmente Ela não vai usar pra bosta nenhuma Aí se for roupa ou sapato Ela vai falar Ai Não serviu Tipo O bagulho serviu perfeitamente nela Mas ela vai falar que não serviu Pra ir trocar Na verdade É porque é escroto Isso que você deu pra ela É Eu falo mesmo Vixi Aí é foda né? Mas geralmente Quando você pergunta Elas não vão falar O que elas queriam ser Se você já trabalhar Entendeu? Aí você vai perguntar Aí fudeu de vez mesmo Mas tipo assim Quando é meu aniversário Ou dia das crianças Ela nunca pergunta né O que eu quero Porque né Ela sabe que eu vou escolher Se ela perguntar Então ela nem pergunta Ela vai lá Compra roupa Pronto Acabou Já era Mas tá bom né? Porque se for depender de mim Pra usar o meu dinheiro Pra comprar roupa Eu não ia comprar Eu provavelmente Ia estar usando a roupa Que eu usava em 2003 Por aí Porque eu gasto tudo em comida Em jogo Em zona Zoeira Enfim Em coisas inúteis Que não servem nada na minha vida Bom galera Isso foi apenas uma brincadeira Com um toque de verdade Aí de leve Eu amo a minha mãe Sem ela Não ia ter eu né Óbvio É lógico Mas é sério Minha mãe não seria nada E minha mãe é top mano Vixe Ela me ama também Ou não né Mas é isso aí Feliz dia das mães Pra todas as mães Do Brasil E do mundo E do universo Galera Agora pra terminar o vídeo E não esquece Daquele like maravilhoso Por favor Deixa aquele like Não custa nada É só apertar no No gostei Ali embaixo Pra você fazer uma pessoa feliz Cara Entendeu Se você ainda não for inscrito Se inscreve Compartilha no facebook Nos lugares E tal Dá um favorito no vídeo Me segue Nas redes sociais Que estão todas na descrição E mais uma coisa Eu gostaria de convidar vocês A dar uma passada No canal do Niga O cara Ele faz desafios E tal A galera vai mandando Desafios pra ele Ele faz O cara faz umas coisas Meio absurda lá Então dá uma passada O cara é gente boa Pra caramba Entendeu Então vai lá Vai estar aqui na descrição Também o canal dele Então só dá um chego lá Beleza Muito obrigado por ter assistido E é isso aí Continuem me acompanhando Valeu E tchau 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 Tchau